Há muito tempo, a capital do vestuário vem diversificando a sua economia, graças a uma gama de empresários de visão empreendedora que aqui residem e exercem suas profissões. E essas transformações se devem a um importante fator, tecnologia. Cianorte é um dos maiores polos tecnológicos do noroeste do estado, e hoje a Clínica de Olhos Paraná acaba de ampliar estas barreiras, inaugurando o primeiro equipamento de última geração capaz de realizar cirurgias de refração de todo o Paraná, o Wave Light EX500. Mas o que isso quer dizer? Simples, este equipamento pode retirar os óculos da sua vida em uma cirurgia de pouco mais de um segundo. Por oferecer menor tempo de cirurgia, o EX500 proporciona máximo conforto, precisão e uma maior segurança. Este equipamento foi apresentado aos oftalmologistas de Cianorte e região na última semana em uma palestra realizada na Clínica de Olhos Paraná. Na oportunidade, os profissionais da área conheceram o EX500 e a sua capacidade de trabalho em uma palestra rica em detalhes e bastante instrutiva. Toda vez que você for planejar um paciente na miopia, você tem que observar essa tabela aqui. Antes da chegada desta inovação, os pacientes tinham que realizar a cirurgia em Londrina, tornando o processo mais cansativo e dispendioso. Mas agora tudo ficou para trás, pois o melhor equipamento para corrigir miopia, hipermetropia e o astigmatismo do Paraná está aqui em Cianorte, na Clínica de Olhos Paraná. Queria aproveitar essa oportunidade e dar os parabéns para o Dr. Massaiasso e toda a sua equipe, sua família. Que Deus continue abençoando a sua vida, o seu trabalho, a sua profissão. E nós ganhamos com isso. Nós, que eu digo, a classe médica e também toda a população cianortense e da região. O Dr. Massaiasso é como um médico diferenciado na cidade, um médico que acredita na medicina, um investidor. É um conforto para nós, enquanto cidadãos, não termos que mais deslocar outros municípios para um atendimento de qualidade. É um grande investimento. Para comemorar os 61 anos também de Cianorte, Cianorte merece nada do que uma clínica oftalmológica desse nível. Cianorte tem, com os especialistas renomados, todos amigos. Realmente é uma clínica maravilhosa, tão de parabéns. Cianorte está muito bem servida dessa área. Realmente é até um absurdo sair para fora, com os profissionais de alto nível como nós temos aqui. Parabéns, Dr. Massaiasso, por essa iniciativa. Ele que vem sempre investindo em tecnologias de ponta para a sua clínica. A Clínica Paraná hoje, Cianorte, com isso, se consolida como um centro de referência aqui no Noroeste do Paraná em termos de tratamento e cirurgias oculares. Eu acho que isso é muito importante. Dr. Massaiasso, com esse avanço tecnológico que ele tem trazido para Cianorte, ele é uma pessoa espetacular como ser humano e como médico, acho que tem os resultados dele aí, muito mais de 15 mil casos aí já operados. Então é um médico espetacular que vem compor no Cianorte aí já há mais de 20 anos, vem trabalhando e deixando o seu trabalho, deixando o seu suor, seus impostos aí, acho que é uma grande dádiva para Cianorte. Uma das especialidades que mais evoluiu em termos de tecnologia foi a oftalmologia. E os equipamentos que surgiram, que estão aqui para aprimorar o diagnóstico, a evolução da medicina está nisso, de sempre estar se aperfeiçoando e trazendo técnicas e equipamentos que possam aprimorar mais ainda a cirurgia e o resultado do paciente, que hoje em dia a gente é muito cobrado para isso e que tem que ser cada vez melhor. O dever da segurança, então que é a coisa mais importante para o profissional médico e para o paciente, porque ele quer segurança durante o ato cirúrgico e tranquilidade, exatamente. Então, olha, está de parabéns Cianorte, o doutor Masaias Ticawa e a equipe toda. Cianorte, eu acho que cada vez mais nós nos destacamos na medicina, acho que a população não precisa se deslocar a outros lugares. Exames de ponta, aparelhos que não devem amaringar a Londrina, Curitiba, em todos os seus segmentos, seja na oftalmologia, seja na ginecologia, seja na cirurgia, nós estamos aí, graças a Deus, com profissionais e equipamentos de ponta. O que a administração pública quer é que é isso, que é a cidade em vista, que é o corpo clínico de Cianorte aumente, um equipamento que eu acho que é o único no Paraná. Isso é um orgulho para Cianorte. Para nós é essencial, que Cianorte cresça, se desenvolva nessa área médica também que nós estamos precisando. Quando a gente fala do Turma Sayashi, é chover no moiado, porque o homem é bom. O homem veio para Cianorte para ficar e tratar bem a nossa população. Nós temos uma gratidão muito grande por esse homem. A família, o sotoxio, os filhos, a esposa. Ele vem fazendo com que a nossa população possa enxergar melhor. Cianorte, graças a Deus, ao longo dos anos, tem se tornado referência. E hoje é um momento muito feliz para Cianorte, principalmente na área da saúde, na oftalmologia, principalmente. O doutor Massaiasso, que é filho dessa terra, os pais moram aqui, são todos daqui, está investindo forte aqui e trouxe um aparelho agora para atender toda a nossa população. Então é um privilégio, João, nós estamos aqui comemorando isso. Eu tenho certeza que o doutor Massaiasso não se realizaria só com o aparelho. Ele está se realizando também, pessoalmente, como ser humano, de poder estar tendo uma qualidade melhor para aqueles que necessitam. E para nós é muito importante, João, porque nós temos que estar transferindo, transportando, nós, pessoal, que precisa de uma cirurgia que não tinha até então. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. A gente fica muito feliz por poder trazer isso para as pessoas daqui, até porque antes já havia esse serviço da cirurgia refrativa, era feito em Londrina, o doutor Massaiasso, inclusive, e outros colegas iam até lá para fazer, mas o paciente tinha que se locomover. E agora a gente tem a oportunidade de fazer a cirurgia para tentar tirar o óculos de alguns pacientes, que é uma satisfação para muita gente, sem precisar dessa locomoção, podendo fazer tudo por aqui, não somente pós-operatório, mas a própria cirurgia. O documento adquirido pela Clínica de Olhos, ele traz uma inovação na cirurgia refrativa. A cirurgia refrativa é para a correção da miopia, hipermetropia e do astigmatismo, e de maneira toda personalizada, ou seja, a gente faz uma correção localizada dos erros refrativos. Então essa cirurgia ele faz de uma maneira rápida, precisa e eficaz e altamente reprodutiva. Ou seja, equipamento que faz a cirurgia segura, rápida e eficaz, permitindo um ótimo resultado pós-cirúrgico para o paciente. Eu acho que isso vai ajudar bastante a população do Cianorte. E a gente agradece a confiança de toda a população, que também sempre nos apoiou.